Eu estou com o João Paulo Barbuio, que é mestre em reprodução animal e o assunto a partir de agora que a gente trata com ele é sobre os fatores que interferem no resultado final da IATF. João, quais são esses fatores? Responde pra gente. A IATF, Inseminação Artificial em Tempo Fixo, ela é uma tecnologia bastante previsível hoje e apesar de muito previsível, diversos fatores podem interferir negativamente nos resultados finais. Como por exemplo, poderíamos citar sêmen, inseminador, estrutura física, curral, que eu quero dizer, manejo dos animais extremamente importante, enfim, são fatores que podem interferir no resultado final da tecnologia. Então nós precisamos ficar muito atentos a esses fatores para que na hora de executarmos a tecnologia não tenhamos surpresas negativas. A tecnologia começou a criar corpo a partir de 2001 e muito fortemente a partir de 2007 teve um estouro da tecnologia no Brasil. Então enquanto em 2002, 2003 nós tínhamos 100 vacas inseminadas em tempo fixo, hoje nós temos ao redor de 10 milhões de vacas. Isso demonstra o potencial que a tecnologia traz para as propriedades no Brasil. Os criadores têm utilizado então o sistema? Muito, muito mesmo. Inclusive, quando chega na época de estação de monta, a demanda nossa de técnicos a trabalho em prol da tecnologia, ela aumenta demais. E falando agora de custos, como que essa tecnologia se apresenta para o produtor? É baixa, é média? É, quando foi lançada, em comparação a hoje, o custo diminuiu muito e se tornou extremamente acessível em função de todos os benefícios que traz a tecnologia. Então quando a gente considera a diminuição de intervalo entre partes, possibilidade de aumento de animais nascidos em inseminação artificial, ganho genético, tudo isso daí, o custo é irrisório da tecnologia. É uma tecnologia que veio para ficar, você avalia sim? Com certeza, isso eu já não considero uma tecnologia, mas sim uma ferramenta de manejo. João, muito obrigada pelas suas informações, pelos esclarecimentos que você repassou para a gente. Caile Rodrigues, para o SBA.